E ó, um, dois, um, dois, três, e... Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho de pães para um sol olhar É inspiração demais, é muita lheira Nem meus olhos não iriam me enganar Ela negra, negritude que faz fina Senhora menina, menina senhora me descontrolou Ao esforço eu lido visual nestas ventinas Sua voz que o próprio canto encantou Um, dois, três, e... 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 Que deixou caber E esse instinto masculino Vive a me cobrar, me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundo os nem terceiros Ocupariam o meu lugar Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Cadê? É da Ângela É da Ângela É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo É da Ângela Eu prefiro Eu prefiro acreditar Que é mentira Brilho de mar Maravilha, maravilha É da Ângela 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 O meu lugar O meu lugar É da Ângela 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 Meu abençoado Meu poeta Arlindo Cruz E Franco E Franco Travado por Maria Rita É da Ângela Não perca tempo assim Contando história Pra ter força tanto a memória Pra ver Muito obrigado, Fico Que a triste hora Do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo ler Que possa condenar Alguém quer outro Alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor Não perguntar Por que que tem que ser assim? Assim Ninguém jamais pode mudar Percebe menos quem mais tem pra dar E agora tira da licença Para que eu já vou Por favor Por favor Não falei que vi Acaso deu tanto rolar Tudo bem Me dê beijo Sua felicidade Vamos manter a amizade Ah Não me queira Só tu tem Não Não me crie mais problema Nem perca tempo assim Contando histórias Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder É retroceder Mal há no mundo ler Que possa condenar Alguém quer outro Alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei Parei para pensar E vi que é bem melhor Não perguntar Por que tem que ser assim Assim Ninguém jamais pode mudar Mudar Recebe menos quem mais tem pra dar Agora queira Agora queira da princesa Que eu já vou Adeus Ei 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 Todos Por favor, não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem, me desejo sua felicidade Vamos manter a amizade Não me queira só com pena Não me crie mais problema mais uma vez E agora queira dar licença que eu já vou Deixa sim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem, me desejo sua felicidade Vamos manter a amizade Não me queira só com pena Não me crie mais problema Não me queira só com pena Não me crie mais problema Essa aí foi de cortar os pulso Cantar uma música minha, do meu parceiro, meu querido irmão Que eu tanto amo, que eu tanto adoro, que tanto me ajuda, Claudemir Que eu tanto amo, que eu tanto adoro, que tanto me ajuda, Claudemir Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente Que eu tanto amo, que tanto adoro, que tanto adoro, que tanto adoro, Claudemir Não me entrega por favor, Claudemir Que eu tanto adoro, que tanto adoro, que tanto adoro, Claudemir E toda briga sempre deixo uma sequela Eu vou beber, eu vou suar, onde eu não volto pra favela Vou beber pra dentro É que o que não Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Tentar me controlar Tentar ir pra frente Atenção Ninguém pode ir com a sua cidade Não vou pedir a mão Já tô gostando do ambiente O meu astrão subiu inexplicavelmente Mas só me entrega por favor O cadê lá de mais doente Eu hoje estou contando Pra quê? Pra que que eu fui brigando com ela? E toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou suar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Esperar Pra quê? Tentar me controlar Daqui pra frente Ninguém pode ir raciocinar com a coca quente Eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Esperar até o amanhecer Esperar a saudade bater Vai retornar Vai retornar Vai retornar Vai retornar Vai retornar Vai retornar Tentar me controlar Daqui pra frente Ninguém pode ir raciocinar com a coca quente Tentar me controlar Daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a coca quente Quando a bomba explodiu, você viu, nem assim ficou Apostou no meu traco em si, nunca de pico E as tacadas que eu enrejei, mas você ficou Eu então entendi que contigo podia contar a verdade Você se engenhou pra essa vida que eu levo pro mar Quando todos se foram, você disse, fico E eu que não acreditei, quebrei Fui ao fundo do poço, na pele do osso, mas não me liguei Foi preciso cair outras vezes pra admitir que eu errei É, mas quem é que... Se atire a primeira pedra, quem nunca se arrependeu? Quem nunca achou que a vitória era certa e depois perdeu? Quem nunca teve a ponto de beber, mas passa o tempo e com o tempo a gente se acaba Eu só queria agradecer E deseja a felicidade Faz pra ter razão, mas de boa vontade E você ficou Você ficou E eu então entendi que contigo podia contar Você se engenhou pra essa vida que eu levo pro mar Quando todos se foram, você disse, fico E eu que não acreditei, quebrei Fui ao fundo do poço, na pele do osso, mas não me liguei Foi preciso cair outras vezes pra admitir que eu errei É, mas quem é que não errei Que atire a primeira pedra, quem nunca se arrependeu? Quem nunca achou que a vitória era certa e depois perdeu? Quem nunca teve a ponto de beber, mas passa o tempo e com o tempo a gente se acaba Eu só queria agradecer Pai na terra os homens de boa vontade Eu só queria o quê? Eu só queria agradecer E deseja felicidade Pai na terra os homens de boa vontade Eu só queria Eu só queria agradecer E deseja felicidade Pai na terra os homens de boa vontade Toca e vai na frente Bom, bem né quando a gente está só Com a pessoa que escolheu Tem grito das que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente tá legal Ao lado de quem se quer Dispensando o que vier Vida em busca do prazer de verdade É como se a gente vira noé E arranca-se as palavras de dentro do peito É como se o destino desse o nó perfeito Pra minha vida da tua não mais desatar É a força do grito, é o nó, é a garganta Sem mais que trai o poder de curar Essa força que nasce depois se adianta E às vezes se chama vontade de amar No dia que eu vou Bom mesmo é quando a gente está só Com a pessoa que escolheu Entre todas que viveu É que mais deixa a saudade Legal é quando a gente tá legal Ao lado de quem se quer É que mais deixa a saudade Vida em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta É, é da Sweetie Chips E arranca-se as palavras de dentro do peito Força do grito, é o nó, é a garganta Força do grito, é o nó, é a garganta Um remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce depois se adianta E às vezes se chama vontade de amar Essa força que nasce depois se adianta E às vezes se chama vontade de amar Essa força que nasce depois se adianta E às vezes se chama vontade de amar Bom mesmo é quando a gente está só Legal é quando a gente está legal Bom mesmo é quando a gente só matou Um pouquinho mais na frente Aí mesmo, aí mesmo Só o menor mesmo Tá tal, a música minha é de Assi Marques Grande Assi Marques, meu parceiro que Deus o tenha Valeu meu parceiro, muito obrigado por isso São menor Pau, parará, pau, 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 pau Está tudo certo Pau, parará, pau, 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 pau Pau, parará, pau, 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 pau Está tudo certo É que maravilha Está de jeito Tudo acabado Eu me pus ao seu lado e pergulhei Peixei contigo Corri perigo O seu amigo Não me ocorreu Que me ocorre Você Aquilo instante Foi o bastante Valeu por tudo Agora eu te quero é a sua vez E por todo mundo fazer o mesmo Só pra cheirinho O que aprendeu E dizer que é por querer Derrou, mas não teve a intenção, nem tão Que foi tudo culpa e emoção Que eu volto a ver como era antes Conte comigo, hein? Tá tudo certo Está tudo certo Mas se me disser que é por querer Derrou, mas não teve a intenção, nem tão teve a intenção Tá de respeito Tudo atrapalhado Eu me pus ao celular e mergulhei O que eu fiz, o que eu fiz Quer ser contigo Foi seu amigo Corribir Ao meu poder Te lembrei do pouco que vivei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo Jorge Negão E agora eu te quero é a sua vez E por todo mundo fazer o mesmo Só pra cheirinho O que aprendeu Eبي Era que eu tenho E eu tenho O que eu fiz, o que eu tenho Perthom Corribir Eu's com o meu poder Tem pero E você não tem venture Forte compromisso Forte com o perigo, hein? Conservation olo que Studio Jorge Degão Ô, Glória Ô, Glória Queria pedir vocês pra cantar comigo assim, ó. Um, dois, três, cadê? Clariô, ô 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 A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando amar nunca bater Ganhar e perder, faz parte Mande a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Algumas gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Mas tudo tem jeito E não teve jeito, ainda não chegou ao fim Não tenha fé na criança, se a criança é procurar Pois se não tem remédio, só o remédio ainda está Já eu venci o preço Nem pode a dor de uma derrota e tentar Mas tudo tem jeito, jamais faltou Na hora certa o bom Deus Deus é maior Deus é maior Maior é Deus E nunca está só O que seria do mundo sem ele? Chega de sonhar Você já sofreu de mais que agora chega Chega de pensar que tudo acabou Pode a dor de uma noite esperar Mas um novo dia sempre vai raiar E não do menos espera quem que tem vai Ganhar e perder A cena é pra quem sabe viver Meu Deus Procura aprender Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Ganhar e perder Aqui ó Levante a cabeça, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Mas tudo tem um jeito Se não teve jeito, ainda não chegou ao fim De jeito nenhum Tenha fé na crença, se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor Quem pode a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu, jamais faltou Na hora certa o bom Deus Deus é maior Um, dois, três, cadê? Deus é maior Para Deus Nunca está só Deus é maior Para Deus Nunca está só Que seria do mundo primeiro Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega aqui Pague a dor uma noite Te durar Mais um novo dia sempre vai raiar E pelo menos espera aqui a gente tem Oh 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 Flariô oh 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 Flariô f greatest Flariô Clareou Toma da mão, toma da mão Quero ouvir, quero ouvir Clareou Mais alto, mais alto, por favor, pra clarear Clareou Clareou Manda o mundo junto Um, dois, três, clareou 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 Quando fez viola, na sala pra cozinha E tabundou, vida cachorra, que mal forte é minha E eu, minha barra no mar, a minha carreta Quais horas amaditas, quando todo mundo abre de barra Ela abre de barra, e acima da que eu tenho outro amor No rumo da matriz, eu demoro a voltar a ter fogo Acostarei minha preta, minha preta não quis me entender Quando eu cheguei em casa feliz, de manhã voltando a ser No rumo da matriz, eu demoro a minha carreta Minha preta não quis me entender Quando eu cheguei em casa feliz, de manhã voltando a ser No rumo da matriz, eu demoro a minha carreta O que que ela disse? Ela disse que eu tava de forra só pra contrariar Carafeia e cheia de barra, com pessoas doadas Fez que o mundo calcou outras lá E eu, minha barra no mar, a minha carreta Que a minha carreta tá cara de dona Quando todo mundo abre de barra, ela abre de lona E acima da que eu tenho outro amor No rumo da matriz, eu demoro a voltar a ter fogo Ela tosse na minha preta, minha preta não quis me entender Quando eu cheguei em casa feliz, de manhã voltando a ser No rumo da matriz, minha preta Minha preta não quis me entender Quando eu cheguei em casa feliz, de manhã voltando a ser No rumo da matriz Aí mesmo, aí mesmo, esse rumo só pra conversa em braço assim, ó Travado pelo grande bezerra da Silva Grande bezerra Ah, meu bom juiz Ah, meu bom juiz Meu bom juiz Não amarece, não amarece De jeito nenhum Antes de ouvir o que meu samba diz Pois esse homem não é tão ruim Ah, meu bom juiz Ah, meu bom juiz Não amarece, não amarece Não amarece, não amarece De jeito nenhum Antes de ouvir o que meu samba diz Pois esse homem não é tão ruim Quando o senhor pensa Vou provar que lá no morro Vou provar que lá no morro ele é rei Coroado pela gente Coroado pela gente Ergulhei na fantasia e sonhei Do tudo Com quem nada diferente É, mas não se pode na vida ser O que? O que? Ser um líder permanente O homem não é gente Mas não se pode na vida ser O que? Ser um líder permanente O que? O que? O que? O que? O que? É? пом Dawn Eu cujo no juramento Se chorou de duvo Se o senhor pretenciasse Chorava também doutor Se o senhor pretenciasse Chorava também doutor Se o senhor pretenciasse outro samba deu Enderio Imbraio Aí vê Madeira, 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 Madeira Madeira, Madeira made around Manera, 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 manel Manera, mané, manel Hoje o mundo tá diferente Féria, bonita, fera Fiquei na palimba, gostei Já sabe que o mal leste era Qualquer criança inocente Já sente o que se o dinheiro Tem medo que não manda a gente, manel Manera, mané, manel Manera, 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 manel Manera, mané, manel Manera, 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 manel Manera, mané, manel Eu te encarto desde vinte e vinte A gente dera becate No tempo de Juscelino Você já pintava um pente Do teu papo de escancarante Nós partimos de outra lenda Por isso vem devagar, quero ouvir Manera, 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 manel Manera, mané, mané, mané Manera, mané, mané, mané Manera, mané, mané Hoje o mundo tá diferente Féria, bonita, fera Ainda com a língua nos dentes Já sabe que o mal lhe espera Qualquer criança inocente Já sente o seu dinheiro Vai ficando filmando a gente, mané Manera, mané, mané, mané Manera, mané, mané Manera, mané, mané Se fica com muita foma Não vai ver a primavera Manera, mané Manera, mané, mané Manera, mané, mané Manera, mané, mané Não passa pela vaga Se passar você já era Manera, manera, mané Manera, 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 manera Se maior, me maior, me maior, me maior, outro São Bamento me sembrar Sucesso na voz de Zeca Pagordinho Oi aí, cadê? Minha preta não sabe que eu sei O que vir nos lugares onde é nem quando eu contar Quando eu contar, iaia, você vai me passar em paz Quando eu contar, iaia, você vai me passar em paz Oi, iaia, cadê? Minha preta não sabe o que eu sei O que vir nos lugares onde é nem quando eu contar Quando eu contar, iaia, você vai me passar em paz É nem quando eu contar Quando eu contar, iaia, você vai me passar E o tipo diferente é soltando as mentes que é trabalhador Morando num morro muito perigoso Onde um tal de caveira formando o vapor Oi, aí que seu garoto Coitado do branco encontrou com caveira Tomou no sacode e caiu na ladeira E aí a minha preta bombeu de motel Oi, aí a carinha lobude E a preta já sabe o que eu sei Nem eu te vi O que vim nos lugares só de acontecer Só deu contagem a você Olha aí como eu vou dar Como eu vou dar, ia, ia, você Diz meu dia Tenho pulo na cidade, ia, ia, minha preta Se eu sei não iria Ó, que sacanagem, sua vida covardia Nem sei como pode alguém na minha vida E quando vi o salário que o pobre opera Ele sustenta a família Fiquei assustado, ia, ia, minha filha O bem no cavalo e voltei pra você Oi, aí a carinha Oi, aí a carinha O que vim nos lugares só de acontecer Nem eu te vi O que vim nos lugares só de acontecer Só deu contagem Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Eu pulo na macumba, sabendo aqui Zou, balei na demanda Andei pra Calunga, baixei Com o Ambasarabeia, manda Meu corpo fechei Já deu, fiz tudo certinho Deitei para o céu do Laspeca do Leio Me deixo de lado, tão excomungado Tô abençoado, tô dentro da lei Oi, aí a carinha Oi, aí a carinha A carinha preta não sabe o que ser Nem o que vim O que vim nos lugares só de acontecer Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Segura aí que eu vou bater um outro samba Amém do Beto Sembrar Gravado pelo meu grande mestre É o Big Né Que me guia Que me guia Alume é a razão de todos nós Que me guia Que me guia Que me guia E alume é a razão de todos nós Grande do seu ser O pé Este está o seu dinheiro E o terreiro está Iluminado pela lua Pela lua Pela lua, Sérgio Zé Pela lua Pela lua, Sérgio Zé Pela lua Pela lua, Sérgio Zé Pela lua Me dá meu chapéu de panha Meu bordo na meu samurá E eu tenho que caminhar Nessa louca estrada Pra te abandonar É o mesmo Prateada, Sérgio Zé Eu falei pra ti a palma da mão Prateada, subra Baixo do anjo Prateada, Sérgio Zé O cheiro do alicrim Me deixou apaixonado Eu espirilão Sou eterno, é namorado É namorado É namorado É namorado Sou espirilão Sou eterno, é namorado Falei, é namorado É namorado É namorado Sou espirilão Sou eterno, é namorado Eu disse a estrela A estrela que borda o céu É aquele que Toma da mão E a lupinha, a razão De todos nós A estrela que borda o céu É aquele que A lupinha, a razão De todos nós O banto da passarada Ela guia A escuridão da madrugada Aquele trem A lupinha A lupa vaquejada Ela guia E toda a relva verdejada A lupinha E o brincando acurizada Ela guia a lupinha E a lupinha, a razão Toma da mão E a lupinha, a razão De todos nós E a lupinha, a razão De todos nós E a lupinha, a razão E a lupinha, a razão E a lupinha, a razão De todos nós Ré menor, ré menor Ré menor, ré menor Cantar um samba meu De um grande amigo Grande irmão, grande parceiro Que já não está mais entre a gente Também como nosso querido Beto Sembraço Mas deixou essa joia de parceria comigo assim, ó E a lupinha Em homenagem a todos os batuqueiros Olha Pedro Batuque Pedro Batuque não é de gabonha Tristeza, ele firma no couro na caixa na vida Ele perdeu seu batuque Ou seja, ele firma no palco no meio da franga Em qualquer lugar, a negra não era a parte Ele bota, mas não ficou com a franga Meu batuque vem de Angola E a lupinha de Angola E a lupinha de Angola Meu candomblé E aí escuta a dente enrola Ó meu mulher E a fila vai marola Pois Pedro é Porque... A gente tem que respeitar Até por onde mereceu a checa E somente Pedro nos dá Quando ele começa a tocar Parece que estamos ainda Pra doctora Que teữa em Angola Veio da Guiné E o que de kylopoda De candomblé Quem escuta a dente enrola Com meu ratões E a fila vai marola Pois Pedro é Produto nosso quintal O meu representante ideal A nossa cultura da má�a lá tem Édato da nossa nação Que faz com sua permissão O país inteiro que vem no pé Olha aqui é o Batu, cadê? Vendo o Batu que não é de dar mole a decisão Ele filma no proancastamento Sua defesa é o seu Batuque Batuque, seja em cima do povo ou no meio A prazer, qualquer lugar onde é pra ver a mata Ele bate na raça, seu batuque vem de Muita de neve, tem um quê de quilombola De candomblé, tem escuta desde rola Ô meu mulher, vendo a vila baimarola Os peru é o quê? O pé que a luz é final E a gente tem que respeitar Até por onde merecer o acerto De prometendo me dar Onde ele compra a cantorna Parece que estamos em vão Seu batuque, vim de angola Pela que vem Tem um batuque, vim de quilombola De candomblé, tem escuta desde rola Ô meu mulher, vim de angola Seu batuque, vim de angola Porque, produto do nosso cristal O que é o representante ideal Da nossa cultura, da nossa fé Repraço da nossa nação Que faz com sua merda o sal O pai inteiro dizendo Olha Pedro Batuque Esse batuque não é de dar mole a decisão Tem que virar no povo Na caixa e na mesa A defesa é o seu Batuque Seja em cima do palco No meio de atraso Em qualquer lugar Onde é a grama Mas ele vota na raça O povo passa em barra O batuque, vim de angola 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 Maravilha Maravilha Maravilha, maravilha Muito bom, muito bom Deus é muito bom Deus é maravilhoso Mais uma vez Agradecendo a todos vocês Ela apresenta aqui Nesse dia internacional da Samba Maravilha, maravilha 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 Obrigado.